Estava te procurando Queria falar com você sobre o Big Mud Ah, pensei ter solucionado esse problema pra sempre Eu comprei, você sabe, seria um presente de casamento pra Teth Eu não posso mantê-lo por razões falsas Tim está cometendo o erro do qual vai se arrepender Conheço a Teth, ela é generosa Como o Jim pode fazer uma coisa dessas comigo? Deve estar perdido a esta altura É, e seria uma grande pena, não é? Eu te quero Nunca mais toquem...